Está conosco o Gustavo Henrique Costa. Esse nome não diz nada, né? Mas quando eu falo o Guti, todo mundo sabe que a gente está falando do prefeito de Guarulhos. Prefeito, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Ivan. Prazer participar com vocês aqui do Band News São Paulo. Estou à disposição para falar aí um pouquinho dessa questão, acredito eu, dos afegãos aqui no aeroporto. A gente vai tangenciar também as reformas lá na Dutra, mas sim, o nosso principal assunto é essa triste situação dos afegãos no aeroporto de Cumbica. Ontem a gente teve um anúncio por parte do ministro da Justiça de que eles seriam acolhidos em hotéis, enquanto o governo federal busca uma solução definitiva para a questão. E eu queria saber como é que vai ficar a participação da prefeitura de Guarulhos. O que Guarulhos pode fazer por esses afegãos, prefeito? Bom, Megali, nós já estamos um ano e meio ajudando como a gente pode. Lembrando que a obrigação constitucional para essas questões diplomáticas e de acolhimento de refugiados tem que ser feito e liderado pelo governo federal. Mas, questão humanitária, a gente não pode se furtar em ajudar. E tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Desde esse início aí, há um ano e meio atrás, a gente tem feito o máximo para que a gente acolha da melhor forma possível os nossos irmãos afegãos. Hoje, a situação rápida lá, para dar um panorama a vocês, nós temos 124 afegãos no aeroporto e a gente tem feito constantes visitas com o nosso time de saúde para fazer a vacinação, ainda mais com essa questão da sarna. A gente tem medicado, administrado medicamentos como vermetina para eles. Nós tentamos, da melhor forma possível, acolher os nossos abrigos. Nós temos 177 vagas aqui, que estão totalmente completas. A alimentação, a gente, desde o início, a gente tem levado a alimentação para eles da melhor forma possível que a gente consegue. Lembrando que existem problemas religiosos e culturais. Problemas não, distinções, né? E barreiras a serem vencidas, porque eles comem uma comida halal. Temos quatro etnias diferentes nesse mesmo grupo de pessoas que estão vindo. Então, a gente tem acolhido da melhor forma possível. Para ter uma noção aqui, só em alimentação, a gente, aqui no município, com o dinheiro do município, a gente já investiu mais de dois milhões de reais, que não é dinheiro novo. É dinheiro que a gente tem que tirar de outra rúbrica, da assistência social, dinheiro voltado para alimentação em pessoas com situação de rua, ou até mesmo com os nossos restaurantes populares, programas de alimentação. A gente acabou retirando desses locais para ajudar essas pessoas. E na questão de hotel, que foi tocado aqui no tema, houve uma precipitação, na minha visão, do ministro, ao falar que ia conseguir acolher essas pessoas em hotéis. Há um ano e meio a gente tem tentado. E os hotéis regulares hoje, os hotéis em operação, a maioria, para não falar todos, mas todos que a gente tentou, não estão de portas abertas para atender essas pessoas. Então, é um problema que a gente já vem vivendo há mais de ano. Obviamente, se tiver um hotel totalmente fechado, inoperante, inutilizado, talvez dê para fazer esse acolhimento. Só que foi precipitada essa fala sem o planejamento adequado. Porque hoje, ontem mesmo, e hoje a gente está conseguindo alferir melhor, a gente percebeu que algumas famílias, alguns grupos de afegãos que estão em casas de acolhimento, como por exemplo, o Impoá e uma aqui em Guarulhos, comandada pela Asbrad, algumas pessoas já saíram dessas casas, retornando para o aeroporto, outras querem sair porque acham que vão ter o hotel e o hotel vai ser melhor que a casa de acolhimento. E se eles estiverem no aeroporto, vai ser mais fácil eles serem encaminhados para os hotéis. Então, causou esse problema. Mas, ontem nós tivemos uma reunião e eu acho que foi o único ponto positivo. porque, pela primeira vez, todos os entes federados, União, Estado e Município, se reuniram com a vontade de resolver. Então, cada um ali ajudando da maneira que pode, lembrando que a liderança tem que ser do governo federal, mas a gente se reuniu para que a gente consiga resolver. E o governo federal, através do ouvidor Bruno, ele nos disse que está falando com alguns ministros, principalmente o ministro da Defesa, para que o Exército, a Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas abram espaços para que a gente consiga dar o primeiro acolhimento para os nossos irmãos afegãos. Então, a gente está aguardando algumas respostas hoje. Se a gente tiver as respostas positivas, vai ser fantástico, porque aí a gente consegue tirar o povo afegão do aeroporto e dar um pouco mais de dignidade para eles. Que confusão essa história dos hotéis, né? Agora, essa informação, prefeito, é nova para a gente, saber que os hotéis não aceitam receber essas pessoas. Eles seriam pagos, né? O que é que os hotéis dizem, os representantes dessas empresas dizem para se recusar a receber esses refugiados? Olha, a nossa cadeia hoteleira aqui, ela é muito demandada, né? Principalmente pós pandemia, os índices aí são muito altos. Então, eles falam que não tem vaga. Quando a gente fala de um grupo grande, não existe vaga para que consiga acomodar a todos os afegãos, ou metade, ou um terço, não existe vaga. Então, eles falam que geralmente tem dois, cinco, quatro quartos à disposição. E até para fazer a gestão, é muito difícil se você tiver uma família em cada hotel da cidade, ou em São Paulo, ou em Poá, enfim, na cidade, até para conseguir fazer a gestão e monitoramento dessas pessoas, isso fica difícil. Então, a gente de fato precisa de poucos lugares para fazer esse acolhimento, né? Como é feito com as casas de acolhimento, nós temos algumas, geralmente 50, 60, 40 vagas por casa, que já nos ajuda a fazer a gestão. Então, é mais complexo essa gestão quando a gente está muito mais espaçado. É muito triste, depois, de dias depois da divulgação do censo, né? Que nunca houve tantos domicílios, tantos imóveis vazios, né? No país, são 11 milhões. São Paulo, por exemplo, tem, a cidade de São Paulo tem 12 vezes mais apartamentos vazios, lugares vazios, abandonados, do que, por exemplo, a população de rua. Existe alguma conversa, o senhor está falando, né, prefeito, com o governo federal, que, obviamente, precisa tomar frente nisso, mas com cidades próximas também. E eu queria saber de uma informação que é o seguinte. Bom, Guarulhos é um hub gigantesco, né, o aeroporto, e a gente está falando aqui, obviamente, do caso dos afegãos, mas se há também refugiados de outros países e se o acolhimento é feito de forma diferente também para, enfim, para outras nacionalidades, né? Se a prefeitura tem um registro, não sei, de repente, de pessoas que vêm da Ucrânia ou que estão fugindo de outras guerras. São essas duas perguntas aí, se há conversas com outras cidades, com municípios perto para poder ajudar nessa situação e se essa crise migratória também abrange outros países. Primeiro, as conversas existem, não da nossa parte, né, de quem lidera o processo. O governo do estado está auxiliando bastante. Então, algumas cidades do, algumas cidades aqui do entorno, como São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, se eu não me engano, acolheu mais ou menos 800 afegãos na cidade de São Paulo. O governo do estado tem também direcionado mais alguns grupos de famílias para outras cidades. Então, existe esse diálogo, sim, né, e que é bastante benéfico. O que a gente pede ao governo federal é que ele lidere o processo para o Brasil inteiro, como é feito com os venezuelanos. Os venezuelanos, quando entram por Boa Vista, quando entram ali por Roraima, na verdade, muitos vão para outros estados, outros municípios fora de Roraima, porque é impossível o Roraima conseguir absorver a todos. E a mesma coisa está acontecendo aqui hoje. A maior porta de entrada da América do Sul, fora do continente da América do Sul, ou seja, qualquer outro continente que não seja da América do Sul, a maior porta de entrada somos nós. É por onde todos os afegãos irão entrar. Os voos que existem só pousam em Guarulhos. Então, só, a gente está tendo um problema aqui de... Alô, alô. Oi, estamos aqui. Deixa eu ver. Está indo bem, a tela está... Agora virou a imagem. Agora a imagem ficou de lá, agora o senhor está deitado. A gente teve problema. Está tudo certo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo o que importa. A tela ficou deitada, o senhor está de lado, mas não tem problema. Voltou agora? Voltamos ou não? Ainda não. Deu problema aqui na tela. Mas pode continuar, prefeito. O que importa é o som e esse está claro e límpido. Desculpa aqui. Desculpa. Deu uma lambança aqui. Mas vamos lá. Enfim, então, existe esse diálogo com essas cidades e eles estão nos ajudando a fazer esse acolhimento liderado pelo governo do estado. Lembrando que, até agora, e repito, a postura do governo federal mudou. Realmente, agora eu senti interesse deles em resolver a situação. A partir da reunião de ontem, eu acredito que agora a gente vai conseguir ter muito mais resolutividade. Porém, até o momento, o governo federal liberou 240 mil reais no ano passado para essa questão. O governo estadual já aplicou aqui com a gente, já ajudou, já auxiliou em 3 milhões de reais. Então, agora a gente pede, conclama aí, para que o governo federal realmente lidere essa questão, faça como está sendo feita a interiorização, que precisa existir um plano de interiorização, ou seja, de acolher da melhor forma possível os refugiados aqui no Brasil. E não existe isso. Então, a gente está brigando para que seja feito, exista a interiorização da melhor forma possível, e não deixe só na mão de Guarulhos, que não é o ente responsável constitucionalmente por isso. Então, essa questão é extremamente importante em falar. A gente está conversando com o prefeito Guti, de Guarulhos. Prefeito, em relação à prefeitura de São Paulo, eu pergunto porque eu acredito que há um dever moral, pode até não haver um dever legal, mas um dever moral de a prefeitura se envolver nessa questão. Afinal de contas, o aeroporto de Guarulhos só existe porque ele está próximo de São Paulo, é a cidade mais populosa, é a grande megalópole. Claro que Guarulhos, Osasco, as demais cidades da região metropolitana são muito importantes, mas todas elas orbitam em torno de São Paulo. Então, na prática, esse é o aeroporto de São Paulo. Houve algum tipo de envolvimento da prefeitura em relação a essa questão específica dos afegãos? Sim, sim, eles estão nos ajudando bastante, até disponibilizaram centenas de vagas, como eu disse, quase 800 vagas, para acolher os afegãos. Então, a gente não pode reclamar da capital. Pelo contrário, agradecer porque eles estão estendendo o braço. E o secretário de assistência social do Estado também, o Gilberto, está nos ajudando bastante. Então, o Estado está ajudando, a capital está ajudando, mas o que a gente mais precisa agora é uma política séria de acolhimento para os afegãos, de interiorização, que é o principal para que a gente consiga resolver essa questão. Como foi dito aqui no programa, hoje o problema maior é vivenciado pela crise, pela guerra que existe no Afeganistão. Então, o que a gente está vivenciando são esses refugiados. Mas amanhã, podemos ter outros problemas, outros refugiados de outras nacionalidades. Então, precisa ter uma política séria nesse sentido, para que a gente, e o Brasil é um país fraterno. E eu agradeço todos que estão trabalhando, principalmente o governo federal, na emissão desses vistos humanitários. Isso é importantíssimo, mas não adianta dar só o visto humanitário e não ter uma política de acolhimento. Aí não adianta. É importante tirá-los lá de onde eles estão sofrendo perseguições, guerra e tudo mais. O Estado está crítico lá. Mas a gente precisa ter um acolhimento profissional. Eu falei com alguns afegãos, principalmente algumas mulheres afegãs, elas estão desesperadas, porque não sabem se vai ficar dois, três, cinco dias, uma, duas, três semanas com a família. Então, é complicado. Quem vê aquela situação fica realmente desesperado. E é o que a gente está aqui. Hoje, realmente, eu estou muito atônito aqui, porque a gente precisa de ajuda. O Arulhos está no seu limite de poder ajudar. A gente não tem abrigos o suficiente para tanto de pessoas que estão chegando. Chegaram 4 mil. Para vocês terem uma noção aqui rápida. Chegaram 4 mil afegãos até agora. Nós temos emitidos, ou na iminência de serem emitidos, 11 mil vistos no total. Ou seja, nós temos aí 7 mil potenciais afegãos chegando aqui no município de Guarulhos. E como que a gente faz? Se não tiver liderança do governo federal, a coisa não anda. E, repetindo, essa questão do hotel ainda não está superada. Pelo contrário, gerou mais problemas. A gente precisa saber exatamente de que forma vamos acolher. Não temos ainda, pelo menos do meu conhecimento, não sei se o governo federal avançou alguma coisa de ontem para hoje, mas não temos nenhum hotel na iminência de poder recebê-los. Eles estão trabalhando, não sei se já deu certo, estou aguardando algumas respostas, com uma praia grande, se eu não me engano, em alguma colônia de férias, algum sindicato por lá, que está fechado ou sem ninguém, para conseguir movimentar um grupo de afegãos para lá. Então, a gente está aguardando, que seria uma ótima solução. Tem essa outra questão do exército, com o Ministério da Defesa, a gente está aguardando também essa resposta. Então, hoje eu acredito que a gente tenha alguns avanços por essa mudança de postura do governo federal, que é muito benéfico. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha para o senhor. O senhor acredita 100% nessa alegação dos hotéis de que eles estão sem vagas para receber esses afegãos? Não acha que pode ter uma pontinha de preconceito por parte de alguns desses empresários? Olha, eu não posso dizer que há ou que não há. O que eu posso falar aqui e utilizar esse canal, que agradeço mais uma vez o espaço, é que se houver algum hotel, alguma rede hoteleira, alguma pousada, alguém que queira receber esses afegãos, a gente tem interesse total, mesmo que com esse diálogo permanente com o governo do estado e o governo federal, a gente acredita conseguir recursos para fazer com que esses afegãos tenham uma acolhida melhor. Prefeito, o senhor trouxe números que são muito preocupantes, são pessoas que estão em condições absolutamente vulneráveis, são famílias inteiras, mas são crianças, são jovens que fogem da guerra, que não tem raiz aqui no Brasil, que não fazem questão, por exemplo, de ficar no Brasil. E isso acaba abrindo possibilidades para que criminosos abordem essas pessoas, né, infiltrados ali e houve recentemente denúncias, por exemplo, de coiotes que estariam aliciando pessoas para fazer essa travessia para os Estados Unidos, que pode parecer até interessante para uma pessoa que está jogada, né, no aeroporto, digo jogada com todo respeito ao trabalho que o senhor está fazendo, mas que essas pessoas estão se sentindo um tanto abandonadas. Então, tentar sorte nos Estados Unidos pode parecer uma boa opção. Pergunto para o senhor com relação às investigações. Há pessoas já identificadas, presas, que fazem esse aliciamento? Olha, o que nós temos aqui, como seis notícias, que isso existe. Aí é um trabalho investigatório da polícia, a gente não tem acesso a nenhum tipo de dado, se existe, de fato, o reconhecimento desses grupos. O que a gente sabe, pelas especulações e pelas conversas, é que isso existe sim. E eu já vi um vídeo, realmente é muito chocante esse vídeo. Eu mandaram para o nosso time aqui da assistência social, eles me mostraram que as pessoas que tentam essa travessia, em determinadas áreas mais ao norte do país, existem alguns rios e tem jacarés. E eu vi um vídeo e um jacaré nada com uma pessoa na boca. E dizem poder ser afegão. Então, é muito temerário. Mas a questão de investigação, a gente não tem acesso. Mas a gente está dando toda a assistência possível para essas pessoas pelo nosso posto humanizado avançado dentro do aeroporto. Agora, investigação, questão de polícia federal, de polícia civil, que a gente não tem acesso a essa informação. Mas lembrando aqui, e grande parte da rota, isso até foi discutido na reunião com grupos e representantes afegãos, na reunião de ontem, que a rota principal, lógico que muitos querem ficar aqui, mas a rota principal deles é sair do Afeganistão e irem ou para os Estados Unidos ou Canadá. Então, eles aguardam aí documentação, enfim. Outros até podem ser aliciados por essas pessoas. Não sei onde ocorre esse aliciamento, sendo bastante sincero, mas a rota preferida deles, não que alguns não queiram ficar aqui no país, mas a rota preferida é ir para a América do Norte. Bom, a gente está conversando aqui com o prefeito Guti, prefeito da cidade de Guarulhos, prefeito, vou mudar de assunto, e esse aqui mexe também muito com os nossos ouvintes, que é o trevo de bom sucesso, ou como muitos gostam de se referir, as trevas de bom sucesso, porque ali é um problema crônico e de muito tempo, né? A gente está falando da Via Dutra, que é uma ligação muito importante do Rio de Janeiro com São Paulo, mas com muitas cidades muito grandes ao longo desse trecho. E a partir de amanhã a gente vai ter uma obra. Aí são dois questionamentos. O primeiro, que tipo de problema ou para que tipo de intervenção os motoristas, os moradores de Guarulhos precisam estar preparados para esse tempo em que ficará em obras ali o viaduto e a construção de um novo viaduto, né? Aproveito já para pedir para o senhor detalhar bem aí as obras que serão feitas ali e por quanto tempo, né? Porque mesmo com algumas intervenções que já foram feitas nos últimos anos, parece que existe alguma coisa ali que o trânsito não melhora. É um lugar bem crônico, né, prefeito? Ali o trevo de bom sucesso. Não, com certeza. E eu vou tentar ser bem rápido aqui, assertivo na resposta, porque apesar de ser um tema muito importante para a cidade, é muito menos complexo que esse que a gente estava tratando agora dos afegãos. Mas é um tema extremamente importante para a nossa mobilidade, porque nós, Guarulhenses, utilizamos a Dutra como uma avenida. O Brasil inteiro utiliza como uma grande rodovia. Escoamento de cargas é extremamente importante, mas a Dutra, para nós, Guarulhenses, é uma avenida que divide a cidade. Então, a gente depende muito para circular dentro da nossa cidade da Dutra. E a gente cobrou bastante. Cobramos muito, até com o Ministério Federal nos auxiliando, o Governo Federal, a gente cobrou bastante para que a CCR começasse o quanto antes. E algumas datas foram dadas, não foram honradas, mas agora a gente, de forma oficial, nós temos aí eles respondendo para a Prefeitura de Guarulhos e até mesmo para outros órgãos, que as obras começam nesse final de semana, partindo aí do que você falou. Então, esse viaduto, esse pequeno viaduto que existe antes do tramo do Bom Sucesso, ele já vai começar a ser desmontado. Então, a gente, aqui da Prefeitura, já está aletando, né, pelas redes sociais, pelos nossos carros letreiros, que a região deve ser evitada, porque teremos obras nesse final de semana do desmonte do viaduto e outras questões. Então, a obra começa efetivamente esse final de semana e toda a parte de infraestrutura e de viário, pela proposta assinada pela CCR, vai finalizar em março de 24. Então, esse é o cronograma de obras de parte viária, do complexo viário, da parte de infraestrutura básica de rodagem. Agora, questões de passarela, de iluminação, de barreiras, aí fica para o início do ano de 2025, segundo o cronograma deles. Então, a gente, de um lado, fica bastante feliz, porque agora parece que vai, fica triste porque demorou. Mas a gente está cobrando muito e eu acredito que, de fato, vai ser cumprido. Amanhã a gente já consegue observar se os prazos serão cumpridos. O senhor falou, prefeito, que a CCR é responsável pela obra, né, no Trevo de Bom Sucesso, fala em março de 2024 para entregar. O nosso ouvinte Alexandre passa todos os dias por lá e diz que eu perco meia hora para andar 700 metros e a cada dia piora. Há uma projeção por parte da prefeitura desse tempo de deslocamento pelo Trevo de Bom Sucesso com a conclusão das obras? Bom, olha, eu seria aleviando de falar que existe. A gente sabe que vai melhorar e vai melhorar muito, mas não vai ser o ideal ainda. Esse projeto foi concebido há mais de uma década atrás. Então, ele, por si só, já está mais arcaico, mas, obviamente, que se for mudar alguma coisa, dinheiro de recurso federal é perdido. Então, assim que eu assumi a gestão, a gente tinha uma opção. Ou tentar melhorar ele e correr o risco de perder todos os avanços e recursos, ou seguir o fluxo. O que a gente conseguiu há mais ali existe a Jacopêssego. Quem vem de São Paulo no sentido Rio, ela fica antes do Trevo de Bom Sucesso. Então, esse acesso vai ser importante para que as pessoas que quiserem fazer retorno não precisem chegar até o Trevo de Bom Sucesso. Esse fator já vai ajudar a diminuir o tráfego de transporte de carros, enfim, de ônibus, no Trevo de Bom Sucesso. Então, isso já vai ser um fator bastante saudável. Sem contar as obras, né? As marginais que serão feitas de entrada e saída ao Trevo, isso também vai ajudar muito. Eu acredito que vai diminuir demais. Agora, falar para vocês que não vai haver trânsito, eu acredito que vai ainda haver, mas vai ser muito, muito mitigado, vai ser muito diminuído. Agora, em tempo, eu não posso mensurar, seria irresponsável, e é chutar alguma coisa aqui para vocês, não vou fazer isso. Muito bem. Perfeito Guti, de Guarulhos, obrigado pela participação aqui na Band News FM, que a situação dos afegãos seja amenizada o mais rápido possível, e o mesmo vale para a rapaziada que usa o difícil trevo de bom sucesso. Um bom trabalho para o senhor. Eu agradeço mais uma vez o espaço, lembrando que essa questão da obra da Jacopê, também vai acompanhar o mesmo, e é feita pela CCR, porque a parte da prefeitura já foi toda feita, tanto na Jacopê, quanto no trevo do bom sucesso. Então, a gente espera só a CCR. Mas, segundo os documentos da CCR, a própria parte de obras da Jacopê, vão acompanhar também o cronograma do trevo do bom sucesso. Então, simultaneamente, a gente vai ter as obras e a entrega dessas duas questões viárias, no mesmo tempo entregue. Eu acredito que, a partir de março, abril do ano que vem, o fluxo de trânsito vai ser outro. E aqui a gente chama, vocês falaram em trevas do bom sucesso, aqui em Guarulhos a gente chama trevo do maior sucesso, né? Mas vai ser bom sucesso, vai honrar o nome, vai honrar o nome, Deus quiser. Aua o CCR, hein? Tamo de olho. Abraço, prefeito. Valeu, prefeito. Abraço. Obrigado. Valeu.